Dica de hoje como desentupir a pia. Você vai precisar de um alho cozido, fazer um anzolzinho em cima e um ganchinho na ponta. Eu tenho uma criança que ela joga sabão aqui, cai cabelo, aí quando abre a água, entope-la. Se você está passando por isso, segue a dica. Geralmente é cabelo, você vai enfiar aqui, vai rodar e vai buscar o causador do problema. Geralmente é cabelo, tá vendo? Pronto, feito isso. Agora é só me empate e tirar esse sabão aí, que o que garra é acúmulo de sabão com cabelo. Então, evitando isso, vai evitar esse problema. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado.